Pessoal, dá uma olhada no que o Castanhari falou sobre o Lula. É tudo Lula ladrão. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. O quê? Como assim Lula ladrão? Descondenado, sei lá o quê. Sempre cai nessas bobagens, sendo que a gente sabe que o Lula foi preso injustamente. É a mesma coisa que eu já disse pra Anitta. Se você não entende sobre um assunto, se você não tem a menor ideia do que você tá falando, se você nunca leu sobre o que você está falando, não fale merda! Olha só o que que Felipe Castanhari falou. Me mostra aí a prova. Me mostra aí o que comprova que o Lula foi preso. Cadê as provas? Não tem. Não tem nada contra o Lula, não tem prova material contra o Lula. Não tem, o Moro não tem prova. Não tem prova material de corrupção do Lula. Como não tem prova material contra o Lula? Tem um sítio com a foto dele, com a escova de dente dele. O Ministério Público Federal anexou uma foto a um dos processos contra o ex-presidente Lula, em que ele aparece ao lado do ex-dirigente da OAS, Léo Pinheiro, no sítio de Atibaia, no interior paulista. Com o nome dos netos do pedalinho, com tudo que é dele lá dentro, com o relatório da segurança presidencial mostrando que ele usava o sítio como dele. E um sujeito que se beneficiava do governo é dono do sítio. Ah, mas não tá no nome do Lula. Óbvio! Um dos crimes que foi cometido é ocultação de patrimônio. É óbvio que você não vai encontrar... Ah, olha aqui a propriedade do Lula. Olha aqui a conta bancária do Lula. É óbvio que você não vai achar. E sabe por que você não sabe disso, Castanhari? Porque você não leu os autos do processo. Você não conhece o processo. Olha só o que você fala. O Moro não tem prova contra o Lula. Não tem, o Moro não tem prova. Primeiro que o Moro não tem que ter prova contra ninguém. Quem tem que ter prova é o Ministério Público. E o Ministério Público apresentou as provas pro Moro, que julgou, que analisou o mérito, coisa que o Supremo Tribunal Federal não fez. E você não sabe a diferença entre julgar o mérito e anular um processo, né, por questões processuais, claramente. Mas eu vou te ensinar, pode ficar tranquilo, Castanhari. Primeiro, Moro julgou o mérito e condenou o Lula. Depois, a segunda instância, um colegiado de desembargadores analisou o mérito e condenou o Lula. Depois, o Superior Tribunal de Justiça analisou a forma, o processo, e disse que o processo estava correto, que tanto a segunda instância como a primeira instância acertaram. Depois, o Supremo Tribunal Federal disse que o processo estava correto, que o Lula tinha que ser condenado mesmo. Negou vários habeas corpus do Lula. Um cidadão comum, mortal, o processo nem ia ter chegado no STJ. Mas vamos supor que foi um sortudo, chegou no STJ. Um cara que muito, mas muito, mas muito sortudo chegou no Supremo. Conseguiu que um habeas corpus fosse analisado pelo Supremo. Vamos supor que esse cara, né, pô, conseguiu ter o habeas corpus analisado pelo Supremo e foi negado o habeas corpus. Agora, vamos supor que esse cara entre várias outras vezes com o habeas corpus do Supremo com a mesma tese. O Supremo, ele vai processar esse cara por litigância de má fé. Vai falar, ó, você tá tirando com a minha cara, né? Pelo amor de Deus, eu já julguei esse habeas corpus. Essa matéria acabou. O Supremo julgou todas as vezes que o Lula entrou com o habeas corpus. E mudou o próprio entendimento. O próprio Supremo já havia dito que o Lula deveria ser julgado em Curitiba. Lula não deve mais nada à justiça? Na, 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 nada disso. Você não conhece a ficha do Lula. Nem a ficha do Lula você leu. Que é uma coisa muito mais simples do que ler autos de processo. Porque tem o Triplex também. O Triplex já chegou a estar no imposto de renda. Na declaração de imposto de renda do Lula. De tão imbecil que ele é. Ele declarou no imposto de renda do Triplex que ele disse que não é dele. E você disse que não tem prova material. Tem o depoimento do porteiro. O zelador que depôs no caso do suposto Triplex do ex-presidente Lula foi demitido. Ele é uma das testemunhas na investigação do Ministério Público. Que apura se o Triplex é do ex-presidente Lula. No depoimento ele confirmou que já tinha visto. Tanto o ex-presidente quanto a esposa dele, dona Marisa Letícia, no condomínio. Meu Deus, olha só. O dono da empreiteira, dono de uma empreiteira. Uma empreiteira, não de uma incorporadora. Não é de uma empresa que constrói prédios, não. De uma empreiteira. Do que faz viaduto, que faz rodovia. Sabe que, assim, participa de licitação de navio sonda. Você sabe o que é um navio sonda? Quanto custa um navio sonda? A gente tá falando disso. Foi lá como se fosse um corretor de imóveis visitar o apartamento junto com o Lula e junto com a Marisa. Mais do que isso, depoimento de gente da loja de imóveis e nota fiscal da loja de imóveis que a Marisa ia pra comprar móveis pro apartamento. E você vai me dizer que não tem prova material? O Ministério Público de São Paulo investiga a suspeita de que o ex-presidente Lula seja o verdadeiro dono do apartamento, que está em nome da OAS. Tinha contrato já e o contrato pro triplex pronto, já pro Lula assinar. O Instituto Lula admitiu que o ex-presidente visitou o triplex com o presidente da OAS, Léo Pinheiro, mas que Lula desistiu da compra. Ah, mas não tava assinado, ué. A minuta de decreto do golpe do Bolsonaro também não tava e o secretário tá preso. Os promotores paulistas questionam o fato de a OAS ter gastado tanto dinheiro numa reforma sem um comprador pré-reservado. O MP investiga ainda uma outra compra feita na mesma loja de imóveis. Fomos ao endereço indicado na nota fiscal para a instalação da cozinha planejada e encontramos esta placa com o número e o nome Sítio Santa Bárbara. É o sítio que Lula e a família frequentam. Pelo amor de Deus, Eduardo Paes, que é o atual prefeito do Rio de Janeiro, ligou pro Lula zoando o Lula que a corrupção foi pequena, que a corrupção foi tosca, que falou, olha, meu Deus, não acredito que você vai ser pego por causa de um sítio de merda em Atibaia. E o Lula nunca negou nem numa ligação privada que o sítio era dele, nem quando ele tava sendo zoado por ter sido pego numa corrupção que, nas palavras do Eduardo Paes, era uma corrupção de espírito de pobre. Nem nessa ligação ele negou. Ah, o Supremo julgou, não tem mais nada contra ele. O que o Supremo decidiu, uma manobra pra salvar o Lula, foi... Ah, gente, desculpa, me confundi. Anos depois, depois que o Lula já foi julgado em todas as instâncias possíveis, existentes e imagináveis, eu peço perdão pelo vacilo. Mas ele não deveria ter sido julgado em Curitiba. Ele deveria ter sido julgado em Brasília. E aí, o que aconteceu? O processo prescreveu. Isso significa que ele foi absolvido? Não. Isso significa que ele cometeu o crime, mas que o Ministério Público, que o Estado Brasileiro, perdeu o direito de puni-lo pelos crimes que cometeu. E, coincidentemente, essa manobra processual aconteceu logo quando os crimes iam prescrever. Porque, senão, Lula teria sido julgado em Brasília, condenado em Brasília, condenado na segunda instância e ia pra cadeia de novo. Sabe por que o Lula não foi pra cadeia de novo e seus crimes prescreveram? Porque, quando você é idoso, o prazo prescricional, ou seja, o período de tempo que leva pra você ter o direito de deixar de ser punido, conta pela metade. Ou seja, foi tudo calculado pro Lula não ser julgado em Brasília. Porque ele ia ser condenado. As provas não foram anuladas. As provas continuaram válidas. As provas iam ser utilizadas pelo Ministério Público em Brasília. Só que, o que aconteceu? Augusto Aras, Procurador-Geral da República de Jair Bolsonaro, acabou com todas as forças-tarefas no país. Um promotor não é capaz de cuidar de centenas de milhares de páginas de documentos que comprovam a corrupção do Lula. Quer mais do que isso? Ainda tem processo que pode levar o Lula pra cadeia. Então, ele ainda deve à justiça, sim, doação pro Instituto Lula, empreiteira, que tem contrato com o governo, paga um milhão por uma palestra do Lula. Já é suspeito. Mas, piora, ele nunca deu essa palestra. E esse processo só não está sendo julgado, porque agora ele tem foro privilegiado e imunidade presidencial. O presidente da República, Sr. Felipe Castanhari, só pode responder por crimes cometidos no exercício do mandato. Ou seja, não é que ele não deve nada à justiça. Ele deve. Mas, durante quatro anos, essa cobrança, esse boleto, está suspenso. Isso com o Instituto Lula, né? Doação de terreno pro Instituto Lula. Isso com doação pro Instituto Lula em dinheiro. E isso também com o escândalo de corrupção envolvendo compras de caças. Então, Sr. Felipe Castanhari, assim, você pode ser um bom produtor de conteúdo, né? Pô, você pode ser, enfim, fazer vídeos legais, você pode ser um cara bom de entretenimento. Mas, assim, não fale sobre o que você não entende. Eu, um político, e eu, um sujeito estudioso do direito, não entro na sua seara de entretenimento. E até poderia, porque, assim, entretenimento qualquer um pode falar. Mas, não entro na sua seara de entretenimento pra falar sobre o que eu não sei. Pra falar sobre séries que eu não assisti, sobre jogos que eu não joguei, e por aí vai. Então, você não fale sobre processos que você não leu. Não fale sobre leis que você não conhece. Não fale sobre estruturas do poder judiciário que você não conhece. Não fale sobre fichas criminais que você não conhece. Você fez o L porque você é ignorante. Porque você não sabe o que você está fazendo. E eu te perdoo por isso. Não acontece das pessoas serem ignorantes. Eu não vejo dolo, não vejo maldade em você. Mas uma ingenuidade que chega a dar pena. O atentado dos bolsonaristas golpistas se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional. Com pedaços de madeira, os manifestantes quebraram o teto do local. Olha a cadeira do chandão aqui. Se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. No fundo, era um governo que trabalhava com a pós-verdade, que trabalhava com fake news. Essa gente ficou mais de 60 dias esperando a tutela das forças armadas que não veio. Aí decidiram, enfim, tomar a iniciativa. Vamos entrar e tomar o poder. Já chega de palhaçada. Fechem os escudos. Batem as viseiras. Mais de 900 pessoas que participaram da destruição em Brasília estão presas. E nós não prestigiamos quem anda fora da lei. Mas esse pessoal não é nosso. Bolsonaro! As pessoas só foram enganadas porque quiseram acreditar demais num sonho que, no fundo, era tudo uma mentira. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri